Música Amanhã de quinta-feira, dia 7 de março, foi diferente para as vovós do Lar das Vovózinhas e também para vereadores e servidores da Câmara Municipal. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, foi promovido um café da manhã no Lar. A presidente do Legislativo, Cida Brizola, conta como surgiu a ideia. A ideia desse evento aqui foi da nossa RP Alexandra e pronto já apoiado por toda a Câmara dos Vereadores. Os vereadores apoiaram financeiramente para que isso acontecesse. Os nossos funcionários da Câmara, os nossos CCs todos, também estão apoiando, que cada um trouxe um complemento, cada gabinete trouxe. Fizemos esse evento praticamente sem nenhum custo para a nossa Câmara dos Vereadores. Foi realmente com o apoio e carinho de todos os nossos funcionários de CCs que estão trabalhando conosco aqui e estão aqui presentes a sua maioria. O presidente do Lar, Saúl Sim, lembra que desde que assumiu a gestão do Lar, ainda não tinha acontecido nenhum evento que lembrasse as vovós nesta data. As vovós gostam porque é uma novidade para elas, elas têm oportunidade de se manifestar, de conviver com mais pessoas, porque no dia a dia elas estão aqui dentro, elas não saem daqui, entendeu? Quando se houve outro evento assim, eu desconheço, talvez estivesse, mas não na época em que eu estou junto no Lar. O Dia Internacional da Mulher é amplamente comemorado e divulgado. No entanto, para as vovós, foi uma novidade serem lembradas. Para mim, é novidade o Dia da Mulher. Eu não lembrava que era em março, dia 8 de março. Em meu nome, em nome das vovós do Lar, eu agradeço muito aos vereadores, às pessoas que estão se comunicando com a gente, que é bom acontecer isso de vez em quando, né? Música 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 Música